É isso aí pessoal, nós estamos por cá na Feira da Romaria, aqui em Canafístula de Frei Damião, certo? Hoje é domingo, dia 2 de junho de 2024, é realizado todos os anos por essa época, essa maravilhosa feira. Tem a Romaria e tem a Feira da Romaria, na qual a gente vai mostrar pra vocês aqui um pouco. Cuida! Agrocomercial e Madeireira Pastora, com o meu amigo Netinho Pastora, lá em Canafístula de Cipriano. Noel da Cató, vai original, tudo em adobo pra sua lavoura, você encontra por lá, bravo, proteção, veículo lá, melhor que a feijoada e cia, com o meu amigo Gifanilo Vieira. Vamos embora, cuida, vamos mostrar um pouco pra vocês aqui da Feira da Romaria, porque a feira é gigante, não tem como a gente andar toda, vamos mostrar um pouquinho, chama. E é isso aí pessoal, aqui você encontra de tudo, é isso mesmo. Olha, aqui tem até aquele capote, pra você andar a cavalo, pra não se molhar, naquele precinho camarada, 110 reais, olha aí, olha, tudo que você procura aqui tem. Por isso que a Feira da Romaria é diferenciada, certo? É diferenciada essa maravilhosa feira, aqui em Canafístula de Frei Damião. Vamos dar uma volta, vamos mostrar um pouco dessa cultura, certo? Essa cultura que é essa feira. Aqui você encontra a sombrinha, o guarda-chuva, olha, o homem dá misturada aqui, olha. O papadão do remédio. É o remédio, olha. Pra quem tem problema de fico, coração, inflamado, pra quem tem rinho inflamado, pra quem tem pedra no rinho. Muito bem, tem de tudo aqui, olha. É uma verdadeira farmácia, né? O que cura é a fé, né, não? É. Muito bem. O que cura é a fé, é de Deus. Exatamente, e segundamente o remédio aqui, olha. Na hora que é. Deus abençoe. Amém, não é tudo. É isso aí, turma boa. Olha, é a Feira da Romaria. Aqui você encontra de tudo. Olha. Pra tirar o grudo, é, irmão. É pra tirar o grudo. Olha, o homem é diferenciada. Da puxa, tira o grudo, hein? É, é louco. É isso aí. Aqui a gente brinca e se diverte com os nossos amigos aqui na Feira da Romaria. É isso aí. O que é que você tá achando da feira esse ano, tá boa? Tá ótima, tá ótima. Então, viva a Deus e morro o cão. É isso aí. É? Graças a Deus. Cuida, cuida. Olha pra cá. E a puxa é assim, essa de lavar carro aqui, olha. Quanto? Lavar carro. A quanto? A três e cinquenta. Olha, três por dez. Três por dez. Aqui a cinquenta centavos. Olha, cinquenta centavos. Três por dez. Três por cinco. Três por cinco. O homem é diferenciado que tem promoção. Tem um rodinho ainda, viu? Vim pra dentro e vim pra frente, gente. Olha, o rodinho aqui também, ó. Dois por dez. Valeu, irmão. Deus abençoe. Boas vendas. Tamo junto. Esse é canal Arquia Vida na roça da nossa querida Arapiraca aqui na Romaria. Valeu. E freio. Tamião. Olha, agora quem... Agora eu cheguei na banca da gostosura. É? Olha pra cá. Queijo de coalho. Queijo de manteiga. Bom dia, chefe. A quanto tá o quilo do queijo? Queijo de coalho é vinte e oito. Queijo de coalho vinte e oito. Manteiga é quarenta. Manteiga é quarenta. Delícia do queijo. Muito bem. Olha, aqui é diferente. O homem já me deu uma prova do queijo aqui, ó. Eita, rapaz. Pôs de macaxeira. Top de verdade, olha. Pôs de macaxeira. Olha aqui. Aqui é bom que o capa vem filmar e enche o bucho. Meu patrão, Deus abençoe. Boas vendas, certo? Obrigado, seu filho. Sua banca aqui tá de parabéns, bem organizada. Tem doce aqui também, né? Doce de jaca. Doce de jaca. É a carfofa de embu. Batata de embu. Muito bem. Batata de embu ou carfofa. Olha, o homem aceita cartão e picos. Valeu, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Eu já provei o queijo, já provei o bolo, certo? E vou mostrar mais pra vocês aqui, ó. É muita gente, pessoal. É muita gente chegando aqui na Romaria. Muita gente na feira da Romaria. Aqui em Canafístico de Freitaminhão. Olha. De tudo tem. Olha pra cá. Tem guarda-chuva na promoção hoje em São Brinho, né, não, irmão? R$ 20,00, padrão. Olha, R$ 15,00 e o guarda-chuva. R$ 20,00. R$ 20,00. Pra não se molhar e andar bonito, tem guarda-chuva na moda aí, ó. Valeu, nego. Cuida. Olha pra cá. O homem é diferenciado. Tem prato, tem bacia, tem colher, tem o que você quiser. Do pinico a bomba atômica você encontra aqui na feira da Romaria. Lencando na ficha de Freitaminhão. Cuida. Olha aí, ó. Tem pulseira, tem volta, tem anel, tem relógio. Tem chaveiros, certo? Tem de tudo aqui, ó. Ó, tem chaveiros e maçãs também aqui, ó. É a feira da Romaria, rapaz. Aqui tem uma ficha de Freitaminhão. Olha os anéis aqui, ó. Isso mesmo. Muita coisa, muita coisa. Vem pra cá, cuida. Feira da Romaria. É isso mesmo. São anéis réplica da Romaria. Ó, pessoal. Vamos rodar um pouquinho aqui na feira, certo? É impossível da gente rodar ela toda pelo movimento. Ó, lembra assim aqui, ó. Tem texto. Tem chaveiro. Tem essas imagens aqui em chaveiro também, ó. Top de verdade, ó. Beleza, beleza. Lá pra cá. Essa é a feira da Romaria. Aqui tem cana feita de Freitaminhão. Olha o movimento. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar que a feira é gigante, certo? Olha, tem boné aqui. Ó, pra cá. Lindos bonés aqui, ó. Certo? Boné top de verdade, né? Show de bola. É a feira da Romaria. Vamos rodar que tem muita coisa pra gente mostrar, né? É isso aí, pessoal. É roupa infantil. É tudo que você procura. Aqui tem. Os romeiros vêm fazer suas visitações e fazer suas compras também. Né? Ó. Tem arreios aqui também, ó. Uma grande banca de arreios. Olha o fubá de milho. Milho com castanha. Milho com castanha. Tá quanto litro? Cês reais. Cês reais. Faz cinco reais. Olha pra cá, ó. Tá vendo? Bem preparadozinho, ó. E esse litro é o verdadeiro. Isso não é aquele engano a trouxa, não. Aqui é o litro de verdade, né, comadre? É sim. Deus abençoe. Boas vendas. É isso aí, ó. Cuida. Feira da Romaria. Aqui, hein? Canavístula de Frei Damião. Olha pra cá. Uma banca de arreios aqui, ó. Também. Certo? Lindos chapéus. Chapéu de couro. Chapéu estilo Gonzagão. Botinhas. E muito mais. Bom dia, chefe. Bom dia. Senhor proprietário, né? E a perspectiva pra hoje, pras vendas, tá boa? Porque lá de Deus, primeiramente, tá boa. É verdade. Tudo colocando Deus na frente. Tudo caminha da melhor forma possível. Muito obrigado. Deus abençoe e boas vendas. É isso aí, pessoal. Show de bola. É isso aí, pessoal. É a Feira da Romaria. Olha pra cá. Tem casaco, tem bermuda. E um aqui tem o local que as mulheres gostam. Porque se tem uma coisa que as mulheres gostam, é flor. Certo? E aqui tem muita variedade. Olha pra cá. Uma grande variedade em flores. Certo? Muito lindas. Olha pra cá. Show de bola. Isso é a Feira da Romaria, pessoal. Isso aqui é tradição. É cultura. É diversidade. Ó. Eu já venho trazendo uma imagem aqui. Aqui a gente também vai dar um pulinho ali no cantinho do Freio. Certo? Cantinho do Freio, que é uma loja aqui conceituada. Aqui em Cana Ficha de Freio de Amião. Na Romaria. Ó. Forro de cama, tapete, coxa e muito mais. Você encontra de tudo. Tá? Você encontra de tudo aqui. Aqui, ó. Colher, concha, garfo em alumínio batido. Você encontra aqui também. É top de verdade. É a Feira da Romaria. Aqui em Cana Ficha de Freio de Amião. Olha lá, Silvinha, traga, que bomba. Vamos passar por aqui. Esse aqui é o carrinho da explosão. Certo? Tá chegando o sexto e junino. E aqui também tem. É o do rapaz aqui, ó. Entendeu? Feito os bancos. Olha aqui, ó. A barraquinha da Cantinho do Freio. Certo? Aqui é tradição. Todos os anos. O pessoal traz o que há de melhor e mais bonito pra vender aqui, ó. Cantinho do Freio. Olha que coisa linda aqui, ó. Lindas lembrancinhas. Você encontra aqui. Já tem os kits informados. A gente acompanha pelo Instagram. E aí, irmão, beleza? Beleza. Bom dia. Tudo na Santa Paz? Muito bem. Graças a Deus. Aqui você encontra os kits informados já. Certo? Aqui é o Cantinho do Freio. E vamos adentrar aqui. Dar mais uma voltinha aqui, né? Nosso amigo tá aqui no trabalho, na luta. Olha pra cá. Siga lá no Instagram. Você que quer novidade, quer variedade. Tudo em artigos religiosos. Você encontra aqui. No Cantinho do Freio. Aqui na nossa querida canafístula de Freio Damião. Vamos adentrar aqui a loja. Na qual eu já vim aqui outras vezes. Certo? E sempre tenho satisfação em mostrar pra vocês. Essa riqueza de detalhes. Olha pra cá. Que coisa linda. E esse ano, como sempre, cada vez mais caprichada a loja. Não se esqueça. Chegando aqui na ficha de Freio Damião. Procure o Cantinho do Freio. A loja da fé. É isso mesmo. Olha. Vem pra cá. Olha que coisa linda aqui. Top de verdade. Top de verdade. Lindas imagens. De Freio Damião. Tem chapéu. Tem tapete. Certo? Tem de tudo. Tem de tudo aqui. Olha pra cá. Chapéuzinho de couro. Chapéu de palha. Vamos dar um bom dia aqui a nossa amiga. Bom dia. Bom dia. Como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem. Graças a você. Olha eu aqui mais uma vez. Visitando sua loja. Divulgando para o Brasil e o mundo. A nossa cultura nordestina. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Perspectiva para hoje. Para esse maravilhoso dia. Isso vai ser sem dúvidas um dia abençoado. Exatamente. Preparado por Deus na intercessão de Freio Damião. Com certeza. Mais uma vez muito obrigado. Obrigada moça. Muito obrigado pelo carinho. Pela receptividade. Obrigada a você. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. E não esquecendo pessoal. O cantinho do Freio. Ele é aberto todo final de semana. Não é isso? A semana toda. A semana toda. Só não os domingos. Os domingos só quando existe Romaria. Os domingos depois da missa a gente abre. Depois da missa. Digamos que hora mais ou menos? Onze horas. Onze horas. E fecha? Fecha às dezessete. Fecha às dezessete. Então vindo no domingos que não tem a Romaria. Quer levar sua lembrancinha. Vem aqui no cantinho do Freio. Está certo? Isso mesmo. Minha irmã muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Ok. Deus abençoe. Amém. Vamos continuar mostrando aqui a loja. A variedade e a qualidade. O atendimento é excepcional. Os nossos amigos que estão aqui para atender a todos vocês da melhor forma possível. Cantinho do Freio. Esse é o lugar. Cuida. É isso aí pessoal. Isso aqui é só um pouco do que a gente está mostrando para vocês. Certo? Dessa maravilhosa feira da Romaria. Aqui em. Canafístula de Freio Damião. Olha para cá. Aqui o pau cai a folha. Certo? Olha. Top de verdade. Tem bala, tem o refrigerante singelado, tem aquela pinguinha marota ali também. E o espetinho no grau. É isso aí. É top de verdade. É a feira da Romaria. O canal Arte e a Vida na Roça no YouTube. Mostrando para vocês essa maravilhosa feira. A tradição é cultura nordestina. Aqui você encontra de tudo. Isso o fato de peito. É carburador de avião. Opa! Beleza, beleza. Até carburador de avião. Se você procurar para o que tem. Cama na bota e puxando o rabo do boi. Que a qualidade está para os carros. Olha aí. O que vai querer? Show de bola. É isso aí pessoal. É a feira da Romaria. Mais um pequeno trabalho do canal Arte e a Vida na Roça. Olha. O movimento é grande. O movimento é topado. E Deus abençoe a todos. Cuida que o canal Arte e a Vida na Roça segue lá no YouTube e também no Instagram. Valeu!